O que é isso? Desgrama! Tô feliz, véi! Tô toco muito! Chega na rua aqui! O que é isso, mano? Você é maluco? É pra assistir jogo na casa do Silvete! Ô, Lucas! Porra, esse cara é foda, meu véi! É o que? Desgraça! Tô cagando, fila da puta! Você não tá ouvindo eu chamar não, é? Tava, mas eu vou sair todo cagado pra você! Responde aí, meu faguinho! A gente vai se jogar na casa do Silvete e bora, véi! Bora! Bora! Ô, deixa o barulho de novo! Eu vou assistir essa Copa do Mundo! Essa Copa do Mundo! Tá massa, véi! Nem pense em ligar a televisão! Você é maluco, é? Você não tá assistindo a propaganda não, véi! Que não pode mais assistir nessa televisão não, véi! Por quê? O Brasil tomou set nessa porra aí, rapaz! Tem que ser televisão velha! Comprar uma nova, véi! Você tem dinheiro? E por que os jogadores vão ser os mesmos? Pô, é merda! E o Brasil vai jogar Copa? O Brasil não foi limita em 2014 lá no Turma 7 a 1? Ah, foi mesmo, mas... A gente não tem dinheiro pra comprar não, véi! Vou assistir lá na casa de Lucas, véi! Esquece que ele tem, véi! Ah, é? Mas me espera aí que eu vou fazer um negócio ali! Manda um zap aqui pra Lu, véi! Ô, Lucas, véi! Você tá com aquele negócio de 2002 aí ainda, véi? Pô, véi, será que o senhor tá aí, véi? Mas pode habitar, véi! Se ele tiver, eu vou entrar assim mesmo! Não, mas tem que bater com ele! Tem que chamar pra ver, véi! Ô, Junior! Tá aberto aqui, ó! Não, véi, não, véi! Não, véi, não, véi! Tá tomando o seu com o bagulho aberto aí! Ô, Junior! Os caras, véi! É o quê, véi? Qual foi, véi? Vai assistir o jogo, né? Ô, mas não pode assistir nessa televisão aqui, não! Você é maluco! Abra, eu tomou set nessa porra aí! Sim, aí! Por que não muda os caras? Não muda os caras? Sim, é eu que sou Tite! Eu vou mandar os caras! Ih, aquela que tá em 2002, você ainda tem lá, véi? Tem, véi! Tá lá em casa! E por que a gente não assiste lá então, véi? Não precisa funcionar mais, não! Tá toda merda! Mas vamos, vamos, vamos! Deve pegar a boa palavra! O que? O prazo tomar set de novo vai ser barrilha! Oxe! Que era esses negócios aí, ó, que a gente tava cagando, véi? Os tavam cagando porra! Pô, mas se não tá boa! O barrilha, eu nem vi, né? Quando a gente tava vindo! É malucão, né, véi? Pô, véi! A televisão é ruim, véi! A televisão é ruim! A imagem é ruim! A gente tá... Ai, 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 é ruim! A gente assiste a si mesmo, ó, pô! Não tem nada a não! Pode ter assistido a si mesmo! Eu tô com 16 anos de parada, véi! Ei, pô, tô dizendo! É só televisão é ruim, véi! E aí, véi! Mas cadê a camisa? Calma, eu vou dar um jeito, véi! E a cueca dele aí também? Rapaz, tem que ver o negócio da roupa aí também! Esse negócio de sal louco! Meu, o Brasil ganhou a última vez que eu tô usando esse padrão aqui mesmo! Tá até faltando a pote aqui, véi! Tá faltando o que, rapaz? Aqui, pô! Rapaz, agora você tá fazendo isso aí por quê? Pra ser torno de Super Chills, véi! É, véi! Então você faz o perdido, eu vou usar logo minha cueca aqui, maluco! Não vai nem ficar de... Pô! Me tá cueca meu, véi! Essa cueca feiola, véi! Rapaz, aqui, pelo menos, tem uma... Tem uma história aqui que o Brasil ganhou em 2002! Ah! O Brasil ganhou em 2002! Não ganhou essa sorte de rei do carai! Uau! Zero, véi! E aí, só, véi! Oxi! A minha meia aqui, ó! Tava fazendo postagem quando eu tava usando lá! O Brasil foi campeão agora! Ó! Puxa! Brocadula, véi! Mas parece que o Brasil foi campeão! Calmeira, né, véi? Rapaz, véi! Que ação é o quê, véi? A minha... Aguarde! Que eu vou meter só as pinturas aqui, que eu me lembrei que o Brasil ganhou em 2002! Eu tava todo pintado, meu irmão! E tão bom se pintado! Ele tá bom, pô! Senta aí, pô! Agora o Brasil vai ganhar, porque... Ai, pô! Eu não fiz isso aqui em 2014, não, pô! Eu mesmo? Por isso que ele tomou seco! Tô ligado, velho! Vai bater seco, velho! É, velho! Não, pô! Seringue, Seringue! Sabe o que você faz aqui, véi? Eu, se vocês não tivessem ideia, não! Na moral, sem pintar! Aqui sem pintar de verde, aqui sem pintar de amarelo, pô! Fica aí que vocês não têm a base, não, pô! Oxe! Por que botou o nome Ronaldo, rapaz? Você queria que eu botasse o Neymar? Pô! O Brasil tomou seco sem Neymar com o Ronaldo, o Brasil nunca perdia, velho! Por isso que é Ronaldo, velho! É verdade! A gente tem razão, velho! É, velho! Também dois! Ó, minha camisa aqui, velho! Falei a você que ia ter a minha também, pô! Falou zola, hein, velho! Bora assistir o jogo agora, pô! Já pode, pô! Você nem a mesa! No seu cu! Tá foda aqui, hein? Aí sim! E o... Rapaz, quando eu me sei essa coisa aqui, eu nem tinha caído um saco ainda, e agora ela tá até em mim ainda... Vai ligar a televisão, não é? Pô, calma, velho! E o respeito? Que respeito? Pela pátria, o Brasil! O que eu tô indo? Claro, né, velho! Pô! Ah, é, velho! Olha aí, velho! Tá esquecido disso! Faz a fila, faz a fila! Dem chapter 24... Tem que ter,ucker! Ok, namorado! Hey! Ei! 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 o cara já se pintou aqui, cadê a pipoca? pega a pipoca lá um minuto tinha que comer pipoca esse cara é bonito mas se a gente não pediram nada da gente não é, deixa mais a gente fazer não é, deixa mais o meu irmão assim não vai rolar mas não vai rolar a pipoca não vai rolar um pouquinho de sal salva o que? vai espantar o malhão vai espantar o malhão vai espantar o malhão vai cara o malhão porra é essa vai quem salva isso aqui vai espantar o malhão, o brasil vai ganhar então joga na televisão tudo bem joga controle, joga de tudo vai, pronto liga essa televisão aí liga essa televisão liga esse cara aí já vai começar o jogo já liga logo essa porra aí liga logo essa porra aí liga, 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 liga é a tomada, é a tomada o que foi aí, liga não não falei o que é vocês pai que bicho da desgraça velho cadê a porra do conversão velho você não ligou aí você não tem boa família rapaz do conversão você tem boa família tem cheio de filhos aí não bota o conversão nesse caralho mas você não viu que a rede vai afogar a gente por que conversar velho? por que conversar? conversar com quem? mas sabe dia velho eu não vou nem assistir mais jogo do Brasil porque se eu assistir na televisão da merda e tal eu também não vou querer mais assistir porra aí aqui em Rádio lá de casa nova e agora? você vai embora, você não pode ir embora você mora aqui você pode, você vai ficar aí vai ficar aqui e você assiste a televisão também como é essa copa? vamo vamo hoje começa a copa e desgraça eu até me esqueci de me arrumar vamo 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 vai ficar botando todo mundo dentro de casa aqui, aí o conversou aqui, a desgraça do conversou aqui, ó, vou viajar, vou ficar, fica chamando os outros ali pra, vou, vai ser um bicho ruim mesmo, vai ter o que cuidar eles, se a televisão dele vão dar azar, o problema é dele, quem vai assistir o jogo aqui é a gente, mas se o Brasil não for o campeão tem que assistir lá, ou até assim meu irmão, vamos ver até com a parada dele no começo agora, vou assistir, aí, vou assistir aqui, se a besta lá fica chamando os outros pra vir, pra assistir o jogo dentro de casa, se o meu avô é desgraça dessa, você é maluco, tá usando droga, seu amigo, pelo amor de Deus, tá aí, ó, é desgraça, é desgraça, é desgraça, P